Essa série só foi possível graças ao patrocínio do evento Joga Brasília, o maior evento de RPG do Centro-Oeste. E também aos nossos parceiros Pensando RPG, Mercado RPG e Carcassone Pub. Você também pode nos apoiar. Entre no nosso financiamento coletivo e ajude o Game Chinchilla. E na hora que ele bate no chão, vocês veem duas asas abrindo em volta. E agora ele tá virado numa... ele tem uma capa de luz que é um avatar de vida e cari. Eu convidei o Roche pra fazer um personagem que seria o vilão dessa aventura. Mas aí a gente acabou decidindo por fazer um monstro em vez de um personagem tradicional. Porque daria pra adicionar algumas mecânicas especiais. Incluindo uma segunda fase angelical. Quando ele faz isso, vocês veem que os veios do chão e todo, todo o sangue que tá espalhado por aí, começa uma luz a descer nesse sangue e encosta nos dois guardas que estavam com a adaga presa no peito. E tu vê que dois anjos levantam assim, com coisas, abrem as asas, eles não têm pernas, tá? São só tipo esses meio anjos assim e eles estão parados, flutuando ali, tá ligado? Exatamente nos dois lugares que eles morreram. Então foi um ali no meio do tapete vermelho e um aí em cima. Isso, eu falei pra vocês. Isso, eu falei pra vocês. Eu falei pra vocês. Aí ele faz isso, começa a brilhar e você escuta um terremoto. O terremoto para. E o que parecia ser algo que iluminar todo o cenário e que ia deixar o cenário quase queangélico, faz o contrário. Por algum motivo, aquele cheiro, aquele calor de final de tarde, essas coisas parecem ter sido tomadas. Parece que tudo isso foi tomado por trevas. E a pouca luz que existe está em torno desse avatar e dos dois agora anjos que estão parados ali esperando tudo acontecer. Nova iniciativa. Pode rolar tudo. Cara. Oi. Ah, tem plaquinhas, Malu. Tem plaquinhas, é verdade. Manja. Este aqui sou eu. Todo mundo viu? Todo mundo viu? Beleza. Então vamos botar no lugar aqui do roncho 2. E vocês veem que, ah, desculpa, esqueci. Tu vê que o Hit Metal some, a Capivara some, todas essas coisas, elas tipo, são expurgadas pra fora dele. Todo mundo recuperou 4d8 mais 20 de vida. 4d8 mais 20? 4d8 mais 20. 5d8, sim. Deixa eu, vou rolar aqui pra vocês. Foi 8. Adoro. Mais 3, 11. Mais 1. 12. Mais 8. 20? 20. 20? Mais 40. 40, né? Sim. Mas quando ele bateu a luz, esse que fez, meio que tipo, esse calor passou a todos vocês. Vocês sentiram um toque de vida e cara em todos vocês e aí foi puxado de volta. Também podia ser um short rest isso aí. Outros recursos pra todo mundo de volta, vai. Pura. Eu vou descer ele a sandália. A sandélia. A sandélia. Primeiro ataque então. Deu 13 no dado, mais 2, 15. Mais 7, 22. Beleza, pega. Ataque número 2, deu 16 mais 4, 20. Mais 7, 27. Pega. Bônus action, ataquezinho que falta. 13 no dado, mais 1, 14. Mais 7, 21. Beleza. Eu gosto 3. Esse aqui, mais 14. Uh, segura. Deu 10, 15, mais 14, 29. 29? É. Tá. Tu bate nele. Como é que tu bate nele? É. Só como são essas várias bateiras. Não, agora eu vou ser filha da puta. Eu vou girar pra trás dele e vou bater só onde quer essa asa. Tá. Tentar tirar asa fora. É, é isso. É tipo, foco na asa. Tá. Cara, tu começa a dar essas várias machadadas uma atrás da outra na asa e tu sente que tu bate e quando tu encosta nele, não dá dano nele. Não entra nele. Faz... E tu vê pelo veio de sangue descendo o que parece ser uma onda de choque causada pelo teu machado. Ela vai até o guarda e aí o guarda faz pfff, 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 pfff e ele some na tua terceira machadada. Agora não tem mais um wisp no cenário. Pode tirar o que tava ali no tapete vermelho. Mas tem o outro ali ainda. Tu vê que ele vira pra ti. Ele olha por cima da asa, assim, pra ti, tá ligado? Enquanto ele olha pra mim, de trás começa a sair uma capivara. Eu vou na direção do guarda, ele tá aqui em cima. Beleza. Ele tá lá em cima e enquanto eu vou andando, eu vou girando, girando a energia de trovão, e jogo nele e enche de relâmbulo pra puxar ele pra baixo. Save de força. Na hora que tu gira em volta dele, tá, faz o teste constitucional. 13 com 3 de 16. Cara, tu joga, a parada enrola em volta dele, na hora que tu tenta puxar, tu vê que ele não é, não é que meio que ele é translúcido, mas parece que ele não tem corpo, ele não tem o que apertar. Só que na hora que entra, tu vê uma energia que volta. A gente, pfff, e ela passa, e te dá um carcassinho de dano. Radiante, tá? É, toma metade do dano só. Dois. Dois. Dois Radiante Demand. Eu vou correr pra cá. Beleza. Tomar cobertura aqui, mais ou menos. E atirar nele. Beleza. Mas antes eu vou usar a minha bônus pra me esconder. Beleza. 20. 29. Parabéns pelos dados de vocês, rapazes, que não apareceu no começo da campanha, apareceu agora. Pois é, 20 mais 9, amigo. Irmão, tenha fé. Seu 20 tá guardado no culto gayrokeano. Quando você mais precisar, ele vai aparecer. Tu sumiu até pros teus aliados, velho. E agora, mais um virote. Vai. Vantagem, Cicateste. Dezesseis... Vinte e cinco. Pega. Pega. Então... Nove e doze. Beleza. Mesma coisa. Bate nele. Virote bate, meio que resbala. E tu vem. E aí o guardião faz. Mas ele continua ali. Ele não soma. Ok, vou usar meu último ponto de inspiração. Bárdica. É... Tem aquela... Parece meio que se existisse, né? Tipo um videoclipe, assim. Ela leva aquela onda de choque que ela bate assim. Ela meio que cai no chão, que ela não consegue se segurar. Quando ela se levanta, já meio que parece... Ela se levanta com o seu manto de inspiração. É meio que um vento. E ela com aquela cara de massa, hein? É... Ela... Dá uns passos pra frente aqui. Diz... É... Se essa é a vontade da deusa que perdoa... Então eu digo para os meus companheiros... Nós não vamos perdoar. E aí eu mando... É... Inspiração pra todo mundo que eu estou vendo. Infelizmente, meu querido amigo está totalmente escondido. Então, pra você e pra você... E assim, a gente fala desse fluff, mas eu acho que tu não consegue se esconder pro amigo, assim. Fala de coisas mecânicas, assim. Na verdade, ali ele está sendo visto porque não tem nada entre ela e ela. É, exatamente. Ah, então... É... É... Então vocês ganham mais 4 de pontos temporários de HP. Não soma, né? Eu já estou com 10. É... Bom... E vocês... Podem imediatamente usar a sua reação pra mover o seu speed sem provocar ataques de oportunidade. Ah, não tenho certeza. Meu Deus do céu. Não tenho certeza. Muito bom. Eu giro em volta dele. Vai entregar? Vai entregar? Vai entregar? Tem filha da puta. Vem, Vivi. Eu chego. Eu fico daqui, né? Acho que... É... Um, dois, três... Ah, chegou assim. É... Eu falei alguma coisa do tipo... Se a deusa do perdão não perdoa, então nós não perdoamos. E... Isso... 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 Ressoa no ouvido dele como uma afronta direta a ele. E ai... Isso vai como... Zumbaria.mars.bichosmocker O que eu tenho que fazer? É, provavelmente ele vai passar, porque se não me engano é save de wisdom Eu já perdi num save de wisdom, então pode ser que não Mas eu tirei 20 no final do dado Só pra acelerar aqui É uma cantrip, não vai acontecer porra É cara, o Baltazar Tu tá dando volta nele, tu vê que ele fecha o olho No meio da tua volta ele vai te dar um bagaço Ele tranca a espada e aí ela inteira brilha Todo o dano dele agora é radiante Todo o dano dele agora é radiante Foi 20 no primeiro Divine Smite Vai ser 2d6 mais 2d8 de dano Estudo divino Foi 6 Mais 8 14 Mais 8 Delícia 22 Mais 5 27 27 Primeiro Divine Smite, tu tá colado nele também Detais da minha vida no Manson Ele deu, ele vai virar pra ti, levanta e vai bater em ti Ele tem desvantagem Tem desvantagem Foi 12 no primeiro dado E foi 12 no segundo dado Então foi 21 Pegou 21 nos dois Então tudo radiante também Foi aqui 10 Mais 5 15 Mais 2d8 7 22 Mais 7 29 29 29 É Ele dá um bagaço em ti E tu vê que a espada bate em ti e passa Inteira assim Sabe? Ela é quase como espectral Vira em ti e bate E dá essa porrada Passa o turno dele É o guarda Quando o guarda vai agir ele levanta a mão e puxa o resto dele O resto dele vem pra mão dele e ele vai agir no lugar do guarda Ele vira pra ti Porrada Cara irado Sem parar Mas não morreu o soldado Sim, sumiu Ele arrancou Ele consumiu É, ele consumiu pra ter a ação dele Tá ligado? 11 no dado 9, 20 A gente pega Beleza, primeiro ataque Foi Divine Smite também 8 Mais 5 Mais 7 Mais 5 Mais 5 25 Tô vivo ainda Outro ataque em ti então Ele bate uma Bate outra Caralho Em mim? Sim, em ti 14 mais 9 23 23 Fala guys É, foi 10 15 De dano Mais 2 mais 1 Porra 15 mais 18 Deu 18 final 18 final Morri Cap Death Save entrou Falha Do 2 Uma falha Querida capivara celeste que olha por todos os mamíferos do banhado Espero que você me receba de braços abertos ao lado dos meus ancestrais ratazanas gigantescas do banhado Tá Vou tentar ainda Vou Giro A A A minha Meu Mangual Vou tentar atacar ele 2 vezes Ataque normal Vai ser mais chance 6 Com 8 14 14 Com 8 22 Pega 2 Coitinho Coitinho Tu vê que quando tu vai dar uma porrada com o Mangual nele, bate o Mangual nele Puff, não tem mais luz pra ele consumir de lugar nenhum Quebra esse escudo, puff, e o Mangual entra na armadura dele Pua, e bate A luz não te defende mais Então Se prepara Eu vou me mover pra cá Atrás do banco Vou Vou usar um healing word No camarada Levanta o maluco, tá doente Segura Foi tão bom Mas um É 8 no total Pra levantar você É Eu só falo Capivara Me levanta E aí Minha ação bônus Eu... Eu me escundo, tá? Beleza Faz aí então 15 24 Beleza 15 mais 9, 24 Oh grandiosíssima capivara Celeste, aguarde um pouquinho Meu trabalho não terminou ainda Vê se eu posso fazer isso Eu quero Ir pra cá E ficar tipo Ali na Na quina ali Ah Eu quero Usar a Mage Hand Pra pegar a poção de cura Que eu sei que tá na bolsa do Do Khost Ok Pra administrar Eu consigo fazer isso? A Mage Hand é uma bônus? É uma maçã É uma maçã Então tu não conseguiria administrar Tá Mas pode tipo pegar agora É Vou fazer ela Trazer pra cá Pra sair A poção sair do range Do tio Porra Pois é E é Já Já usei todas as Expirações Então Baltazar E a gente Palama 3 Mais 9 11 Pega Graças a Deus não Segundo ataque É 6 Mais 9 15 Pega Não Beleza Então tu vê Tu vê Essas espadas passam Elas batem no teu shield E atravessam Tu vê que ele faz isso Quando ele dá a segunda espadada Ele dá uma cambaleada A falta dos anjos em volta ali Dos guardas Tá fazendo ele meio que perder força Cara Começo a levantar Largo o machado do chão Pego o escudo E entra em fúria E entra em fúria Minha última fúria E entra em fúria loucão E eu vou dar ele Vou bater nele Primeiro ataque Deu 3 no dado mais 7 10 Não pega Pega Segundo ataque Deu Calma Não falei Deu 9 no dado mais 7 Deu 16 Eu ainda não to Mais sobrefeito do heroísmo Porque eu caí Inconsciente Mas eu ainda tenho inspiração Pra quem deu 16 A inspiração é um D8 Dá pra pegar eu acho Vou usar Dezesseis mais 4 20 Na tampa Na tampa Mais 6 7 danos 7 danos Como é que tu bate? Cara Eu vou Eu passei errando pro primeiro Assim Aí eu tipo Eu vou apoiar O escudo na Escada Usar como apoio E dar um mortal Por trás Sabe? Pra passar Cortando eles Quando tu corta ele Tu vê que tipo Fica uma forma O teu corte todo Fica como Como se fosse um Feixe de luz Saindo assim Tu vê que ele Cai no chão Pesado assim Ele tá vivo ainda Só tipo Ele se sentiu bem Aproveitando que ele caiu Nessa que ele deu a fraquejar Eu já tava girando O mangual Começa a girar As chamas girando em volta dele Me gerou uma confiança Aham Aí eu digo Dragão da noite Ouça meus bratos Em nome da terra Em nome dos bravos Aí eu desço nele E por favor acerte 18 com 8 26 26 Pega Boa Vai lá Vamos lá Vai lá 6 com 6 12 5 17 Cos Como tu finaliza O anjo de vida O anjo de vida O anjo de vida O anjo de vida Pô na hora que eu acerto ele Vem tipo um Pilar de fogo debaixo dele Engole ele Tear E é isso aí Logicamente ganha inspiração Pelo brando Que foi fora da caralho Cara na hora que tu dá Vem esse pilar de fogo Tu escuta um grito Que ele começa com essa forma angelical Que ele resbala nesse Som quase que retumbante E ele vai sumindo De novo Que parece a voz cultural Do dragão E Quando Destrói esse pilar de fogo Tu vê que tá só ele ajoelhado Inteiro queimado E ele Cai de lado Assim no chão Mas tu vê que ele faz um E ele não age mais Estamos oficialmente fora de combate Tá? Mas vocês querem fazer isso? Eu levanto as duas coisas E eu tô indo tipo Direção dele Não Não, não, calma Ok Tem que entender o que tá acontecendo aqui Cara eu vou desse pilar Que destrua ele Mas toda aquela iluminação Divina Não está mais presente no lugar Eu chego perto dele Você disse que o tempo diria De quem seria a razão Nós O vencemos De forma justa Sim Você tem razão O tempo disse Mas isso não significa que a ação de vocês É a certa Apenas queremos entender O que aconteceu De quem é Quem é o verdadeiro dono da urna Essa urna tem que ser entregada A ordem da Lotus A qualquer preço Aquele que contrata vocês Não é quem disse que é Pra variar Enganaram a gente Isso tá ficando chato já Eu olho toda a situação e falo Eu não sei decidir Deixei a situação como está Pelo menos eu vou embora A gente não chegou até aqui Pra desistir e ir embora Eu decido Dois contas eu vou embora Eu mando uma vez red Porque eu vi a anterior Se desfazendo em fogo Eu não quero queimar a minha mão E eu aproximo a urna ali Enquanto tu pega A Mage Hand vai chegar Ela não tem outras propriedades Tu pega Traz a urna Tu vê que ela começa a mexer E a joia que tem dentro Começa a sugar A alma Do desse agora paladino Caído Ele vira Essa é sua redenção Obrigado Vocês veem o corpo dele desaparecendo Deixando o sol Que parecem ser algumas Penas Que tem um brilho Quase que divino Solar Tamo junto Visão Tu volta Essa era a minha parte Desculpa Dois Depois que o paladino se desfaz A frente de vocês assim Vocês reparam Sabe aquela arte japonesa De preencher craquelados com ouro Sim A urna ela tava craquelada Toda essa transição De divindade e tal Ela já tava craquelando E parece que o craquelado dela Era interno Era uma força interna maligna Que tava tentando rachar Quando a urna absorve a alma Desse draconato Todo o craquelado dela Fica dourado assim Como se fosse preenchido por ouro Muito bonito Sabe? Vocês sentem que ela novamente Tá estável É... Quando vocês retornam A cidade A viagem de volta É relativamente tranquila Vocês Vão seguir a palavra do paladino? Então Calma A gente tem que discutir isso daí Pelo que eu entendi O que tem dentro desse Dessa caixa aqui É alguma coisa que puxa a alma dos caras É isso mesmo? Mas esse cara era muito malvado Não Seria um cara malvado E esse aqui puxou a alma dele Isso aqui é bom Espera, o que? Não Ah... O cara era bom Bom por quê? Porque ele dizia que seguia a luz E ele que segue as trevas é mal Então... Não, não, não Não necessariamente Eu dança bom também Claro É, eu simplesmente não soube decidir isso Não entendo a moral envolvida nesse negócio sujo Eu acho que nós devemos enterrar isso Acho que independente disso Nós fomos enganados Sim E esse Elfo Merece a nossa vingança Ele simplesmente contratou a gente Sob uma premissa falsa Não é falsa Ele falou que estava lá É Não, ele disse que era da... Que era da família dele A gente não sabe se não é E que ele precisava só apresentar pra família dele Pode ser um ritual maligno com a família dele Aham O fato dele ser mal não significa que a gente tem que matar ele O cara que era bom tentou nos matar Tudo que eu estou querendo dizer é que essa urna Pode não ser aquilo que ele disse também Era um dragão moribundo Ele poderia dizer qualquer coisa É, eu tenho uma sugestão Mas era que a gente tinha sido derrotado? Vamos deixar Eu sugiro que deixemos a urna com um árbitro Que se não seja nenhuma das partes Que consiga decidir isso E nós vamos ter com um elfo E vamos pegar alguma coisa com ele Que ele nos deve Ou seja, dinheiro É, ele não vai querer entregar dinheiro Se a gente não vai entregar a urna pra ele Ele vai entregar por bem ou por mal Ah, ok O serviço nós fizemos Ele vai ter que só sacar Se for o caso com o árbitro imparcial Diga uma divindade que tenha um sacerdote Que poderia ser Neutro Neutro em relação a isso Aquele cara velho que chegou O da viagem Que a gente encontrou no início da viagem Mas a gente não sabe onde ele está A natureza dele é Vagar por aí Se nós encontrarmos ele no caminho Nós entregamos pra ele Bem, ele já nos encontrou uma vez Pela sorte Então vamos Então é isso Aí a gente parte pra cidade Parte pra cidade É Porque o plano de vocês é Encontrar o velho na sorte Isso Ou alguma Ou a gente identificar algum Um sacerdote Uma terceira É, um sacerdote neutro Que possa lidar com essa situação A ideia é deixar Um cara com um sacerdote Fica com você Ou a gente tem uma questão A ser resolvida E fala pro cara O teu item tá com O cara tal Com o cara tal Dá recompensa Tá resgatado Tá insegurança Esse É Essa ordem Eu sei mais sobre Porque eu tinha visto O símbolo Tinha meio que lembrado Alguma coisa Mas Com as palavras Do Faladino e tal Eu consigo Lembrar mais alguma coisa Sim Você A ordem da Lotus É um É muito, 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 muito secreta Mas você Já escutou em alguns lugares Principalmente Numa taverna específica De Nova Garro No Minotarô Você sabe que tem Alguns boatos já ocorreram por aí Que o dono do Minotarô É um seguidor Da ordem da Lotus A ordem da Lotus Ela é muito próxima Da paladina Da deusa Vindekare Que é a deusa que os paladinos seguem Como um todo, né? Deusa de retenção, né? Curica Como vocês viram E Batendo também com o que o O peregrino falou pra vocês É um feriado de Vindekare A maioria dos paladinos Estavam em peregrinação Por isso que aí não tava muito bom chegar O que eu acho é que Possivelmente Esse Que nos contratou Talvez estivesse querendo Desecrar Esse item No dia da Deusa Ei Se o paladino Da redenção fez isso Com a gente Eu acho que essa deusa tem mais É que se Com licença Eu pego aquele livro Ah, boa Ah, tem um livro Grimora, né? É É o Grimora do Mago Tem várias imagensas Ah, é um Grimora do Mago E o Mago, então E as cartas? Batem? As cartas batem? Nenhuma pista É, relendo as cartas Sabendo tudo Eu não sei ler É O Grimora tem Magias Como um todo, né? Quando terminou o combate Agora vocês estão discutindo Estão conversando Dentro da Desse salão Vocês Reparam que Bem no canto Da sala Tem um Pozinho arcano E um pedaço De um De um pergaminho Hum Quando vocês chegam lá Vocês reparam Que era um pergaminho De transporte Mas que já foi utilizado É Nos textos do Mago Tanto no Grimório Quanto... O Grimório tem algumas cartas Entre as... Entre as páginas, né? E Nas cartas Tem o remetente direto Dele O nome é Opalkale Que é o meio elfo Dono do Minotarô Pô Ah É É É É Leva pra ele Se for alguma traição Qualquer coisa Ele vai saber É Show A viagem de volta É bem fácil e rápida E vocês chegam Na cidade De Nova Garra Ainda é inverno As ruas ainda estão Um pouco movimentadas A maioria das pessoas Preferem ficar dentro Aquecida perto de uma lareira Dessa vez vocês passam Pela parte sul De Nova Garra Que é em frente A taverna Da igreja da Catapulta Continuam subindo E vão até a rua principal Que é a entrada Norte Da cidade E aí lá tem o Minotarô Que é uma taverna imensa Vocês sabem que é o Minotarô Porque no meio do salão Tem um Minotarô De metal Se você Pessoal tem uma lenda Se você bater nele Dá só Vocês Entram no Minotarô É uma taverna muito bonita Extremamente espaçosa E aí no salão tem Tem esse bardo Bem elegante Com um manto Verde Cobre no ombro dele Assim conversando Com uma mulher muito bonita No balcão Quero ver vocês entrarem assim E dá um Dá um sorriso Pois não Que posso recebê-los Meu nome é Cale Cale É uma boa ideia Bem pensado Bem pensado Imediatamente Na hora que você tira a urna Ele bate o olho assim Você vê que a expressão dele muda E aí em seguida O carro Quero usar o carro Aí ele assim Não pare duas vezes Ele mesmo já bota a mão em cima da sua mão Sim Sigam-me Ele vai até atrás do balcão Puxa a tampa do balcão assim E aí vocês não tinham reparado Mas tem uma porta Atrás do balcão Uma porta fininha assim Só a entrada Ela Na hora que ele abre assim Ele puxa e faz aquele Como se ela fosse Sei lá da vácuo Ele entra lá dentro E pede pra vocês seguirem Quando ele fecha É uma sala que tem exatamente A quantidade de cadeiras Pra vocês Quatro e Uma mesa assim Exatamente cinco cadeiras E vocês sentem que ali Tá selado do mundo Exterior É o que nós podemos falar Seguramente Como é que vocês pegaram isso? Com bastante sangue E dor Entrago pra ele Fomos enganados por um elfo Ele disse que Era dele e de sua família Que isso precisava ser resgatado Ele deu o endereço O local Fomos até lá E conseguimos resgatar Quando percebemos que talvez Fosse um erro Havia um Um paladino Que tentou Que não Não quis nos ouvir Ele queria vir dançando Temos invadido o local Tivemos que lutar Para salvar a nossa vida Conseguimos vencê-lo E finalmente Resgatamos isso Em vez de entregar ao elfo Resolvemos Trazer aqui Para analisar se por acaso Alguém ali era um traidor Achei estranho Uma ordem de Tamanha bondade Querer levar ao fim A cabo A custo de tantas vidas Uma Uma questão como essa Então Procuro o senhor Como um árbitro Imparcial Para resolver essa questão E Adianto que não Não abri mão ainda Da recompensa Que o elfo me prometeu Se precisar Levarei a justiça Para haver algumas moedas Você vê que até o momento Que você estava falando Sobre toda a história Ele estava muito sério Assim Estava absorvendo a história Você viu que ele estava entendendo O que estava acontecendo É E aí ele Na hora que você começa a falar de recompensa Assim ele Muda a expressão dele Parece que nós tivemos um Mal entendido Um meio de comunicação Vocês claramente foram enganados Essa ONU Não é propriedade Desse elfo Que nos contratou Ela é propriedade Da ONU INGALOTUS Uma Organização Que eu faço parte Uma organização Que tem interesses Em proteger O bem maior Bom Imagino que O paladino Que luto algum Para vocês O Balthazar Ele É É um paladino Fiel A Vindecarem Um dos mais fiéis Mas com uma visão Radical Eu entendo A motivação Dele Pois bem Vocês não tiveram Toda a culpa De terem Atacado Os paladinos Da Ordem Mas ainda tem como Vocês se redimirem Eu precisaria enviar Essa urna Para Vindekarhup A cidade mais sagrada De Parete Para que ela Ela seja protegida Na sede Da Ordem da Lanz Se vocês puderem Acompanhar a caravana Que levará essa urna Eu pagarei tudo Que o Elf prometeu Para vocês E mais É um novo trabalho E mais Outra coisa A gente não tem Nenhuma garantia Que vocês são De fato bondosos A minha experiência O que a Lotus faz É bater em pessoas Que chegam numa sala Cheia de sangue Se eu estava cheio de sangue É porque eu passei Por um aperto Tudo que eu estou Querendo dizer é Eu não confio em você Não confio nessa porta Não confio nessa cadeira E nem nessa mesa Eu comecei a morrer dela É de madeira? É de madeira E aí ele fica esperando A resposta de vocês Vocês vão aceitar a proposta dele Ou não Sim, sim Pessoal, acho que a gente devia aceitar Só para provar para ele Que nem todas as servas das trevas são malas Sim, e vamos fazer isso Em nome das trevas do bem Vamos mostrar que somos melhores Que a ordem Nossa Nossa E no pior dos casos A gente vai estar lá E é mais fácil de matar O líder Ele é muito forte Ele só ignora você Ele já entendeu Que nós somos Problemas Ele orienta vocês A esperarem o tempo Para ele conseguir montar a caravana Ele com os contatos dele Consegue montar uma caravana Em pleno inverno E não é uma caravana qualquer Tipo assim São quatro carroças Muito reforçadas Com rodas boas para andar na neve Um monte de guerreiro armadurado Paladino e tal E... E é isso Aí eles falam Façam a segurança dessa caravana E... As peças de ouro Que o Elfo prometeu para vocês Estavam esperando vocês Em Vinda Carigur Perfeito Beleza Eu olho para ele e falo Das trevas Tarevas à luz Aí eu cuspo na minha mão Faz assim Faz assim E aperta só Nossa Nossa Eu cuspo na minha mão E entrego nele Ah, tá ótimo Tarevas a luz Eu coloco na minha mão Tarevas a luz Escreva-lhe esta carta, pois Harzok precisa de nós uma última vez. Uma importante joia está a caminho de Vindekar e Rupi e precisa voltar para Nova Garla. Com meus contatos, consegui um espaço para você na caravana que parte em breve. Correm boatos de que a joia foi alterada e talvez... Isso enfraqueça o ritual da cicatriz arcana que está por vir. Mas Harzok não precisa saber disso. Será o nosso segredo e nossa salvaguarda. Conto com você. Assinado LT. Por fim, vocês começam a viagem de vocês. Aqueles primeiros 500 metros saindo de Nova Garla, vocês olham para o portão ficando atrás assim. Ele está lá com alguns guardas do lado dele, ele vê vocês indo embora, ele conversa com um guarda jovem, moreno de olhos vejo. O guarda vai embora, ele vira as costas e vai para outro lugar. E aí vocês estão andando atrás, aquele frio de inverno assim. Aí um dos guardas chega perto de você, ele é um cara com cabelo preto assim, tem um ar, não tem nenhum corte, ele tem um ar bem nobre, sabe? Também o rosto é super liso e tal. Parecido com aquele mago lá, só que mais forte, mais robusto. E ele está armadurado, está com uma espada na cintura, que é uma katana muito bonita. O que destoa da armadura dele, mas é uma katana muito bonita assim. E aí ele olha para vocês assim, para ele ser um guerreiro de armadura, vocês falam assim, ele não tem nenhum corte, é porque ele parece ser um excelente lutador. Aí ele olha para vocês, vocês estão indo para Vendekar e Hulk com a gente, né? Uhum. Prazer, eu também vou acompanhar essa caravana. Meu nome é Sandril. É um prazer.